Renata, posso pedir licença? Pode. Eu vou rodar uma vinheta de Breaking News aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eita! Será que o Rodrigo tem? Rodrigo, você tem? Eu tenho no celular, hein? Porque a gente tá aqui, ó, Breaking News, Renata, é sério. Amo, eu não sei, gente, eu também vou saber do Breaking News agora. Se o Rodrigo... Vai. Se o Rodrigo... O que a gente não faz? Não se sente. Atenção, Renata Agostini, a minha mãe, sua entusiasta, sua fã, que você também adora muito, acaba de receber a segunda dose da vacina. Maravilhosa! Grande dia. Tanto um grande dia, de verdade. Ai, que alegria. Na primeira dose eu chorei. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Mas agora eu tô com o peito explodindo, explodindo de alegria. Amiga, encerra pra mim, porque eu tô sem condições. Mas eu só quero... Ai, que alegria, muito bom. Bem, nosso horário de Brasília chegou ao fim com essa grande notícia, o melhor Breaking News, a melhor vinheta já rodada aqui nessa CNN. A gente se encontra na semana que vem com mais horário de Brasília, ao vivo, com muita notícia, bastidor, do jeito que você conhece. Tchau, tchau. Tchau.